Oi, papai! Eu vou para a escola! Tenha um bom dia! Obrigada, tchau! Tchau! Oi, professor! Olá! Hoje nós vamos fazer uma prova dos cinco sentidos. Ok! Terminei! Hum, tá tudo errado. Oi, Nastia! Não se preocupe. Vamos, eu vou te ensinar. As pessoas têm cinco sentidos. Paladar, olfato, tato, audição, visão. Vamos começar pelo paladar. Tomate! Pepino! Queijo! Maçã! Laranja! Laranja! Não! Ah, é fácil! Super! Eu sou muito boa! O próximo, olfato. Ok! Flor! Flor! Apricante! Pão! Arango! Limão! Sorvete! Não! Perfume! Perfume! Bom trabalho! Próximo é o tato! Estou pronta! Perfume! 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 Próximo é o tato! Um caderno! Um caderno! Um caderno! Uma boneca! Sim! A boneca é a ginástia! A... Slime! É! Slime! Um colão? Sim! Xilopone? Sim! Um sino? Sim! Um barcaxinha de música? Sim! Um barcaxinha de música? Um copo com água? Sim! Próximo é a visão! Ok! Encontre duas iguais! Vai! Bom trabalho! Mais uma! Encontrei mais duas! E essas são iguais! E essas não tem um par! Agora você sabe quais são os cinco sentidos! Agora eu posso ir para a escola! Posso fazer o teste de novo? Ok! Pode fazer! Bom trabalho, Nástia! Você sempre pode melhorar! Tchau! Oi, Nástia! Oi, Nástia! Vem me ver! Nós vamos dançar e cantar! Ok! Ok! Tô te esperando! Oi! Oi! Espera! 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 Ok! Vamos cantar e dançar! Sim! Sim! Vamos! Estamos entediados e tristes! Ok! Vamos brincar! Vamos! Nástia! Vamos dançar? Sim! Ótima ideia! Tchau, tchau! Ei, meninas! Olhem pra mim! Oi, oi, oi! Naomi, sua mãe! Precisamos ir lavar ela! Vamos! Obrigado! Um vestido novo! Naomi! Bola! Vamos vencer! Eu tô com fome! Eu quero comer! Ok, ok! Naomi! Yeah! Eu queria dançar! Eu quero cantar! E tal uma bexiga pra bebê? Sim! Boa ideia! Vamos! Eu quero cantar! Eu quero cantar! Eu quero cantar! Eu quero cantar! Ei, ei! Today we play! Ei, ei! We're playing all day! Ei! 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 Nós podemos cantar junto com a Nami! Sim, vamos dançar juntas! Nós podemos cantar junto com a Nami! Alô, Nastya, eu preciso da sua ajuda! Ele precisa de ajuda! Agora é hora da super heroína Nastya! Ajeita! Eu sou uma super heroína quando eu ajudo os amigos! Ajeita! Bem feito! De nada! Venha pegar a sua! Oi! Oi! Cadê sua máscara? Seu álcool em gel? Esqueci! Feche sua loja! Um minuto! Nastya! Preciso de ajuda! Por favor, vem Nastya! Ela precisa de ajuda! Agora é hora da Super Heroína! Há! 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 Néstia, precisamos de ajuda! Nós precisamos de ajuda! Estou indo! Super Chef, Néstia! Está pra lá! Oi, Nástia! Vamos cozinhar! Tati! Uau! Muito bom! Uau! Voilá! Bom apetite! A pizza está pronta! Hum! Yummy! Obrigado, Nástia! De nada! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Nástia! Isso é pra você! Apenha, olha! Alguém precisa de ajuda! Eu vou ajudar! Tchau! Ele não consegue falar! Eu vou te ajudar! Ele precisa de ajuda! Espera! Espera aqui! Já volto! Oi! Ei! Por que você está tão bravo? Ok! Ok! Gente! O que é isso? Não se preocupe! Eu vou te ajudar! O que ele está fazendo? O que aconteceu? Ah! Espera aqui! Preciso de ajuda! Então! Preciso de algo pra... Ah! Próximo! Preciso de algo pra... Ah! Aham! Cérebro! Ele está muito bravo! Ah! 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 Coração! Próximo! Eu preciso disso! Ah! 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 Coluna! Ah, já sei, já sei! Pulmões! Oi, pessoal! Aqui! Obrigado! Agora eu posso falar! Muito obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Até mais! Vocês são meus melhores amigos! Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno! NETFERIAL Hoje é meu aniversário! Cadê meus presentes? Oh, 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 oh! Ah! Meus presentes! Música Oi, papai! Oi! Tchau, foi uma festa legal E divertida Tchau Presente Isso é pra você, querido Parabéns pra você, minha gatinha Olha, papai Uau, obrigado É meu? Não Meu Não É meu Isso é pra mamãe Papai, o que aconteceu? Hoje é meu aniversário E eu não recebi nenhum presente Aniversário? Vamos ver Hoje é entrequarta Não é o seu aniversário Seu aniversário é amanhã Dê-me um pouquinho, papai Tá bom, tá bom Hoje é o dia do meu aniversário Feliz aniversário Obrigado Tchau 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 Boa!